Salve, bom dia! Estamos aqui hoje nesse dia lindo e tão especial para homenagear o maior homem do mundo, o nosso mestre, Manuel Jacinto Coelho. Salve a todos que estão aí em casa, nos vendo. Eu estou aqui muito feliz de poder estar presencialmente no retiro, mas você que não pôde por alguma eventualidade, não seja por isso. Nós trouxemos o retiro para a sua casa e nada mais, nada menos, com uma live extremamente especial, uma live ilustríssima, que nós teremos muitas músicas em homenagem ao nosso mestre, que hoje é uma data magna, o aniversário do nosso mestre. E nós estamos aqui, sim, para poder celebrar, para poder comemorar, para poder principalmente agradecer a esse ano e a essa data tão emblemática. E para isso, nós temos um coral imbatível de diversas crianças. Que crianças, a gente sabe, são os seres mais puros. E criança cantando, então é algo que a gente não tem como dizer. Não é, pessoal? Então hoje, sim, teremos um espetáculo maravilhoso e essa live para você curtir, para você chamar seu pai, sua mãe e simplesmente apreciar o dia de hoje, que é um dia de comemoração. Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve, salve! Desencanto, desencanto Vem o livro universbro, desencanto BR Catholicism sem desencanto Uma luz está brilhando no universo Uma luz da vista ser igual É a luz da salvação da humanidade É a luz racional É a luz racional Uma salva de palmas Uma salva de palmas Nós estamos aqui hoje, nesse dia 30 Um dia tão precioso para nós, estudantes de cultura nacional E nessa residência das três pandemias Estamos aqui com os nossos apresentadores da live Da live das crianças, do Dr. Gabriel Tudo bem, pessoal? É uma alegria muito grande estar aqui novamente Muito bom mesmo E a Atina A nossa Atinazinha Salve, gente Muito prazer estar com vocês hoje aqui Nesse dia tão importante para todos nós Verdade Um dia maravilhoso E nós estamos aí, né, Dr. Gabriel Com as crianças cantando as músicas As músicas pelo nosso pai A gente fala carinhosamente pai Porque para nós, estudantes da cultura racional Ele é o nosso pai E a gente pode, sim, falar abertamente Porque a palavra pai É a palavra forte Como ele era E ele é Porque ele está em energia E a palavra pai É a palavra de puro afeto E gratidão Por ele Ter saído do mundo racional Do mundo Que para nós, estudantes da cultura racional É o mundo Deus E veio aqui na Terra Semear esse conhecimento Que é o livro O universo é o desencanto Por isso O nosso agradecimento Ao mestre Ao sábio Ao pai Manuel Já sinto com ele O live é assim Com certeza, né, Dr. Gabriel E quando você fala para a gente Pai Realmente nós podemos nos dar apropriado Essa palavra Porque pai é quem ensina Pai é quem direciona Pai é quem esclarece Pai é quem pega pela mão Quando a gente cai e fala Ei, filho Você vai cair mais vezes Mas eu estou do seu lado Para te reerguer Sempre que precisar E por isso sim Nós denominamos Nosso ilustríssimo Mestre Manuel Jacinto Coelho Como nosso pai Não com a palavra Com a conotação mística Ou algo do tipo Mas sim Quem nos guia Quem nos ajuda E quem nos levanta Quando nós cairmos Com toda certeza E vamos lá A nossa música Que o pai Manuel Jacinto Coelho O mestre Gostava muito Meu querido Meu mestre Meu amigo Vamos lá, crianças Esses seus cabelos brancos Unidos Esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas Num grito me ensinando os anos E esses passos lentos Que agora caminhando sempre Comigo Já correram tanto Na vida Meu querido Meu velho Meu amigo Sua vida cheia De histórias Dessas julgas marcadas Pelo tempo Lembranças gentilhas Vitórias Ou lágrimas choradas Ao vento Sua voz macia Me acalma E me diz Tudo mais Do que eu digo Me encalando o fundo Calma Meu querido Meu velho Meu amigo Meu amigo Seu passado vive Presente Nas experiências Contidas Nesse coração Consciente Da beleza Das coisas Na vida Seu sorriso Franco Me anima Seu conselho Certo Me ensina Beijo Suas mãos E lhe digo Meu querido Meu velho Meu amigo Eu Já lhe falei De tudo Mas tudo isso É pouco Diante Do que Sinto Olhando Seus cabelos Tão Bonitos Vejo Suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando Seus cabelos Tão Bonitos Vejo Suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando Seus cabelos Tão Bonitos Vejo Suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Lindo Olhando Olhando Seus cabelos Tão Bonitos Vejo Suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Laura Laura Me dá um fundo Música Tão E com o pai E indicando Mostrando Mostrando A primordiosa evolução Entoando Os hinos Das grandezas Multiplicando A grande Confiança De todos Pelas realiza Que se multiplicam Que se multiplicam Dessas grandezas Esse é o nosso Pai Manuel Jacinto Pessoal Incrível Fenomenal Assim Particularmente Quando eu vejo Crianças cantando É algo Que toca O meu coração É algo Que talvez Me faz lembrar Alguns anos Atrás Quando eu tava Do tamanhozinho Aqui Desse pessoal Desses meninos Desse nosso exército Aqui E me faz lembrar Só coisas boas E o que eu quero dizer Também É com você Que está vendo Esse lindo coral De crianças É não deixar nunca A criança Que tá dentro De você Morrer Adormecer Porque a criança Ela não tem medo De nada A criança Ela não tem vergonha De nada As vezes Quando a gente Se torna adulto A gente acaba Pensando demais No que os outros Vão falar E a gente Acaba deixando de lado A nossa felicidade Então vamos sempre Não nos preocupar Em deixar essa fagulha Essa essência infantil Da gente Sempre acesa Porque é um ponto Muito importante Talvez eu acho Que é a faceta Mais bonita De quando a gente Cresce Ainda permanecer Com essa partezinha De criança Sempre ativa Sempre acesa Não é ativazinha? É verdade Estou vendo aqui Alguns comentários Dos estudantes De cultura racional E a nossa irmã Da cultura racional Elane Tá parabenizando As crianças Que realmente Estão fazendo um trabalho Lindo Iluminadas Cantando Emocionando E saudando Esse dia de hoje Nossa irmã Que também Fernanda Samad Que está emocionada Com essa apresentação Das nossas crianças E realmente Estão de parabéns É quase que vem mais Acabou não É meu povo Não acabou não E assim A gente pode dizer Atinas Que hoje O nosso repertório Está ilustre Só músicas Lindas Maravilhosas Então assim Para poder alegrar Sua manhã Nada melhor do que isso Nessa data Tão importantíssima Que é o aniversário Do nosso mestre É verdade Laura e Ciberiel Também comentou aqui Na nossa live Pai Obrigado Por ter tido a coragem De ter vindo A esse mundo De imperfeição E sofrimentos Trazer o conhecimento De nossa verdadeira origem E o retorno a ela Obrigado Por ter Isso É muita gente Pode chegar A gente A gente A gente Ter ajudado A tantos estudantes E as vezes Até não estudantes A recuperação Da moral A saúde E tantos problemas Que pareciam Sem solução E é por isso Que nós Falamos que ele É o nosso pai Porque pai É isso É apoio É ajuda É estar conosco Nos momentos De alegria De tristeza E como Disse aqui O nosso irmão Laureci Ele ajuda Tanto os estudantes Quanto os não estudantes Também Porque a cultura racional É isso É fazer o bem Sem olhar a quem sempre Perfeito E o nosso mestre Manuel Jacinto Coelho Doutor Gabriel Ele é Um patriota Totalmente Com certeza Por isso que as crianças Treinaram E estão assim Afiados Com o hino nacional Brasileiro Então Sem mais delongas Crianças Pessoal Vamos para o nosso Maravilhoso E lindo hino nacional Eu acho que o nosso Hino é o mais bonito Mesmo E a gente tem que Agradecer Todos os dias Por sermos brasileiros Independente dos problemas Que talvez O nosso mundo Enfrenta lá fora Mas só de termos O conhecimento Gestado Criado Dentro do Brasil É algo sim Para a gente glorificar E agradecer sim Então o nosso hino Tem que ser exaltado Pelos quatro cantos Desse país e do mundo Vamos lá crianças Ouviram dois pirangas Mais desplacidas De um povo heróico Grado retumbante E o sol da liberdade Em raios fugidos Brilhou no céu Da pátria nesse instante Se o penhor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada Indolatrada Salve, salve Brasil de um sol intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Se em teu formoso Céu de sonho ilímpido A imagem do cruzeiro Respondece Gigante pela própria natureza És vela, és forte Em pavido colosso E o teu futuro Esperança a grandeza Terra adorada Entre outras vivas Do Brasil Ó pátria amada Teus filhos Deixem solas Mães gentil Pátria amada Brasil Deitada eternamente Em beijo esplêndido Ao sol do mar E a luz do céu profundo Fulguras Nós, ó Brasil Foram da América Iluminada Ao sol do novo mundo Do que a terra Mais varida Teus visões Viu dos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil de amor Eterno Seja simbolo Olá, barulho Que os tentas Estrelado E digo Verde louro Dessa fórmula Para o novo futuro É glória No passado Mas serve Da justiça Crava forte Verás que o filho teu Não foge A luta Negra é ninguém Quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil És tu Brasil Ó pátria amada Dois filhos Deixem solas Mães Gente Pátria amada Brasil Parabéns Parabéns Meus parabéns Lindos Agora Eu vou apresentar Cada um Vou começar Com a nossa Princesa Ela está com uma Sandária linda De princesa A Dani A nossa Daniela Daniela Anjos Muito bonita Muito bonita Daniela Residente Do Retiro Racional Está aí Cantando As músicas Homenageando O dia Parabéns Muito obrigada Pela sua presença Uma salva de palmas Para a Daniela Mostra o vestido dela Ju Isso Olha como ela se arrumou Bonita Com sandália De princesa Está muito bonita Muito Muito bonita Agora Agora Vamos para a Amandinha A nossa Amanda Que também Está lindíssima Com sapato De fada Com colar Bonito De menina Bonita Se arrumou Muito bem Também Uma salva de palmas Para a Amanda A Amanda Muito bonita Muito bonita É a nossa piedra Está linda Com a sandália de rainha Com o cabelo Lindíssimo Está muito bonita Se arrumou Toda Para esse dia Para cantar Aqui Na casa Do nosso mestre Muito obrigada Está linda Agora vamos Para a nossa Rafaela A Rafaela É bisneta Do senhor Manuel Jacinto Coelho Está aí Homenageando O seu avô Feliz Né Rafa Está linda Agora vamos Passar Para o José José Augusto Que também É bisneto Do senhor Manuel Jacinto Coelho Aquele sorrisão José Augusto Está aí Bonito Muito obrigada Meu filho De você ser arrumada Daqui a pouco José Augusto Vai fazer uma homenagem Ao seu bisavô Não é José Augusto Agora vamos Para o Pedro Manuel O bonito Olha como Pedro Manuel Está bonito Gente Com gravatinha Borboleta Está muito elegante Uma salva de palmas Para o elegante Pedro Manuel Isso Agora vamos Ao José Eduardo Olha Com os dentes Bonitos O menino Forte Também se arrumou Bonito Com a camisa Do mapa Da cultura racional Parabéns Uma salva de palmas Para o José E o nosso bondoso Pedro Augusto Que também tem um sorriso Muito bonito Olha minha gente E é bisneto Do senhor Manuel Jacinto Coelho Uma salva de palmas Para o Pedro Augusto Olha o sorrisão Sorrisão Isso Está também O Victor Está muito bonito Também Se arrumou Cortou o cabelo Com corte moderno Parabéns Victor Uma salva de palmas Para o Victor E o Celsinho E o Celsinho Também Cadê o sorrisão O sorrisão Do Celsinho Está bonito Se arrumou É o cantor É a criança Residente Cantor Muito bonito Uma salva de palmas Para o Celsinho Agora todos Sendo apresentados Estão todos apresentados Como é que está aí o povo Atinazinha Tia Atinazinha Muitos estudantes Saudando o dia de hoje Agradecendo A direção Corretivo Racional Por não poderem Estarem aqui hoje Mas estarem sentindo Essa energia Estarem participando Desse momento Isso é muito gratificante Verdade Com certeza E você Que está vendo a live Chama mais gente Meu povo Que gosta O irmão A irmã Porque está lindo Vamos compartilhar Vamos compartilhar Esse botão de compartilhar Não está aí à toa não Não é para poder fazer valer E trazer mais gente Para poder apreciar Contemplar E comemorarmos juntos Porque se você está aí Nós estamos aqui Nós estamos juntos sim Esse dia tão importante Esse dia tão maravilhoso Que é o aniversário Do Senhor Manuel José do Coelho É isso aí Agora vamos as crianças Cantando A música que o pai Ouvia muito 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 E eles estão aí Homenageando O trem atrasou Vamos lá Patrão O trem atrasou Por isso estou chegando agora Trago aqui o memória Da central O trem atrasou O trem atrasou Atrasou Meia hora O Senhor não tem razão Pra me mandar embora O Senhor tem paciência É preciso compreender Sempre fui obediente Reconheço meu dever O trem atraso O trem atrasou O trem atrasou O trem atrasou E bora Patrão, o trem atrasou Por isso estou chegando agora Trago aqui o remoro da central O trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora O senhor tem paciência É preciso compreender Sempre fui obediente Reconheço meu dever O atraso é muito justo Quando há explicação Só um chefe de família Preciso olhar meu pão Não me diga que não Lindo, é uma sala de casa Olha, que bonito Que bonito, muito bonito Muito lindo Agora vamos a outra música Trem das Onze Quais, 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 quais Vamos lá De novo, de novo Quais, 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 quais Vai ficar em tudo Vai ficar em tudo Vai ficar em tudo Não posso ficar nem mais no mundo com você Sinto muito amor Mas não pode ser Mas não pode ser Moro em Jassanã Seu bebê estranho Que sai agora às onze horas Só amanhã, só amanhã de manhã E além disso, mulher Nem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou o filho único Eu pego em Jassanã Eu pego em Jassanã Não posso ficar nem mais no mundo com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassanã Seu bebê estranho Sai agora às onze horas Só amanhã, só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou o filho único Tenho minha casa pra olhar Quais, 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 quais Vai ficar em tudo Vai ficar em tudo Vai ficar em tudo Quais, 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 quais Vai ficar em tudo Vai ficar em tudo Vai ficar em tudo Vai ficar em tudo Minha mãe Estão lindas, não estão? Doutor Gabriel, a Tinozinha Doutor Gabriel É emocionante, gente É emocionante, sabe? Ver essas crianças todas alinhadas Todas cantando muito bem, né? Ao vivo Super ensaiadas E vamos falar uma coisa muito importante Que bom gosto nosso mestre, né? Tinha para músicas São músicas assim que a gente escuta Que toca a nossa alma Incríveis, maravilhosas Atemporais principalmente Que pode tocar em qualquer época Que a gente vai curtir Vai se alegrar E vai gostar muito E é isso mesmo Traz alegria, né? Traz positividade Deixa a gente leve E é isso, esse dia lindo A gente só tem mesmo a agradecer Ao nosso mestre Por ter vindo ao mundo Com essa missão de amor Trazendo esse conhecimento de amor E é isso que o mundo precisa É verdade É verdade A gente só tem mesmo a agradecer A gente só tem mesmo a agradecer A gente só tem mesmo a agradecer Se eu soubesse Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida Não doiria assim Agora eu estou na mesa Na sala E hoje ninguém mais fala De ser abandolinho Naquela mesa Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Agora resta uma mesa Na sala E hoje ninguém mais fala De ser abandolinho Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Eu não sabia o que doia Tanto uma mesa No pranto Na casa E no jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida Não doia assim Agora resta uma mesa Na sala E hoje ninguém mais fala De ser abandolinho Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim E a saudade dele E a saudade dele E a saudade dele Muito bem, José Augusto Lindo homenagem Emocionante, né? A timazinha Doutor Gabriel Eu tô aqui já Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô com a minha tia Essa música mexe com a gente É verdade É muito emocionante E gratificante, né? Ver os nossos estudantes De cultura racional De cultura racional Tão pequeno E tão brilhantes Né? Com essa luz tão linda Com certeza Que nós sabemos sim Que são pequenos Só no tamanho Mas que eles têm Um desenvolvimento Uma evolução gigantesca Enorme dentro deles Por isso que eles têm Essa capacidade de chegar De falar pras câmeras De cantar E de principalmente Transmitir essa energia boa Essa energia racional Que é uma energia de equilíbrio De paz De concórdia De união E gente Não tem coisa melhor Do que poder contemplar Essas crianças aqui Cantando pra gente Nesse dia tão importante Tão monumental E eu tenho certeza Que você aí de casa Deve estar adorando Deve estar gostando muito Muito Tá tendo os comentários Rolando aqui A tia, tia, tia Comentando Claudio Sampaio Márcia Machado Tem a nossa irmã Mice Tem a estudante De cultura racional Fernanda Samadhi Todos muito emocionados Agradecendo a direção Por estarem participando Desse momento Ao rio Alô Que coisa Com certeza Pessoal Vamos comemorar em casa Hoje é um dia importante Se você tiver uma oportunidade Por que não Compre um bolinho ali Pode ser na padaria mesmo Chama o pessoal Reúne Canta o parabéns E agradece pelo dia de hoje Porque hoje realmente É um dia muito importante E cada dia nosso Aqui na nossa terra É dia de comemorar Dia de festejar Como a Tina Dizinha disse Mas hoje Mais do que nunca Nós temos todos os motivos Para poder agradecer E homenagear É verdade E vamos dando continuidade Na nossa homenagem Chamando a frente O Pedro Augusto Vem Pedro O Pedro Augusto Uma salva de palmas O Pedro Augusto Pode pôr ele no microfone O Pedro Augusto Ele é bisneto Do mestre Emanuel Jacinto Coelho E está também Fazendo a sua homenagem Ao seu mestre Ao seu bisavô Não é Pedro Augusto Vamos lá Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vi E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Volto te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesses Como eu sou tão carinho E muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu não Fugirias mais de mim Vem, vem, vem 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 sentir o calor Lábios meus Na procura dos teus Vem, vem, vem Vem matar Esta paixão Que me devora O coração E sozinho Então Ser infeliz É infeliz Meu coração Não sei porquê Vem, vem, vem Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguir Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesses Como eu sou tão carinho E muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu não Fugirias mais de mim Vem, vem, vem 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 sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar Esta paixão Que me devora O coração E sozinho Então Ser infeliz É infeliz Meu coração Lindo Pedro Augusto Nossa Isso Para ter me dado Público Parabéns Doutor Diz Estou muito bem Meu filho Muito bem Não é Doutor Gabriel E a Tinazinha Me falam aí Como é que está o povo Nossa live está bombando Muitos estudantes Cultural Racional Comentando A nossa Estudante Cultural Racional Aqui é Adriane Saudando O dia de hoje E agradecendo De novo A direção Para o povo Profissional Momentos tão lindos Uma riqueza Inabalável Tesouro dos tesouros É verdade Com certeza Que comentário lindo Que a gente vê Que os estudantes Estão se conectados Na nossa live Percebendo e vendo Como está tudo muito bonito Eu acho que essa criançada Está merecendo até um presente Um chocolate Ou algo do tipo Não sei Mas elas estão de parabéns Lindas Incríveis E logicamente A peça principal Dessa nossa live Está deixando Esse dia muito mais bonito Do que já está Está lindo Está lindo o dia E vamos continuar A homenagem Vamos lá A criança Pegando a rosa Vissando com o nosso José Augusto Pedro Manuel Ofertando essa rosa Para o dia de hoje José Eduardo Agora é o Pedro Augusto Que cantou muito bem Muito bem O Victor O Celsinho Vamos Celsinho E o Sorrisão A foto Rafaela A Rafa A nossa linda Pietra Anjos Isso A nossa linda Amanda Muito linda E a nossa linda Daniela Muito lindas Essa música Eu já vi Nosso mestre Já vi e ouvi Vimos Nós estamos aqui Em família Vimos e ouvimos Ele tocar Essa música Vamos lá Crianças Rosa Tu és Divina e graciosa Estátua majestosa Do amor Por Deus Esculturada E formada Com ardor Da alma Da mais linda Flor de mais antigo Que na vida É preferida Pelo beija-flor Se Deus Me fora Tão clemente Aqui neste ambiente De luz Com a dar uma tela Deslumbrante Pela O teu coração Junto ao meu Pelo anserado Pregado E crucificado Sobre a rosa E a luz Da fonte Bem no teu Tu és A forma ideal Estátua magistral Alma perenal Do meu primeiro amor Do meu amor Tu és De Deus A soberana flor Tu és De Deus A criação Que em todo o coração Sepulga O amor O riso A fé E a dor Ex-andão Duzolente Cheio de sabor Em vozes Duzolentes Como um sonho Em flor És Lá de estrela És Mãe Da realeza És Tudo Enfim Que tem De bela Em todo Ex-me A dor Da santa Natureza Verdão Se ouço Confessar Teu E de sempre Amar-te Ó flor Meu peito Não existe Ó meu Deus Como é triste A incerteza De um amor Que mais Me faz Menar Me esperar Enquanto Existe Um dia O pé Total Jura Aos pés Doir Impotente Prestes Como mentes De dor E receberam Só de tua Gratidão E depois De mim Meus desejos Em nuvens Te deixo E de te envolver Até meu padecer De dor Verecer Parabéns 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 Poeticamente Lindo Não é, doutor Gabriel? Com certeza, viu? Tão de parabéns Eu vou ficar aqui a live inteira Dando parabéns Para essas crianças Que estão perfeitas Maravilhosas E que Essas músicas Esse repertório Vamos falar a verdade Que lindo Que incrível Depois eu vou querer Cada música por música Para eu poder deixar registrado ali Colocar no cartão de memória E salvar Para eu poder ouvir também E aqui tem uma curiosidade Enquanto nós estávamos Falando de bolo Compre um bolo fácil Já teve gente Aqui no comentário Que está com o bolo Preparado Para poder cantar o parabéns Como é que é a arte Vezinha aí Ó, dona Maria Benedita Falou que já fez um bolo De milho verde Para cantar parabéns Opa, opa Eu bolei É isso aí E vamos comemorar, né gente? Vamos festejar Vamos colocar para fora Essa alegria Essa gratidão Esse amor Né? Porque é isso É ele Essa foi A grande E pequena Homenagem Que o futuro Né, doutor Gabriel? É o futuro Da nossa cultura racional Meu agradecimento Aqui Doutor Gabriel Jú Ao doutor Gabriel Pela presença Eu que tenho que agradecer Muito linda essa live Ele pode que seja chamar Para todos que tiver Pela disponibilidade Assim Cem Mil Que ele tem Porque Ele acabou de chegar No ente nacional E eu só o chamei O convidei Isso Justamente Eu só queria deixar Uma mensagem final Pessoal É que a gente está aqui Diante de sementes Crianças são sementes A gente pode tanto regar Para elas poderem Dominar o mundo Como também Às vezes a gente Como adultos Às vezes ali um pouco Já batido pela vida Podemos também Asfixiar o sonho delas Então vamos sempre Cuidar de regar Essas plantinhas De uma forma Que elas tomem Uma proporção inimaginável Porque realmente São do futuro E é elas que vão Ocupar os nossos espaços Então que a gente Possa guiá-las Conduzi-las Da forma mais efetiva Possível E com conhecimento De cultura racional Nas mãos Não tem como dar errado Elas estão em direção Da Lucena É verdade Obrigada Atina Jacinto Coelho A nossa Atinazinha Que é a neta De Manuel Jacinto Coelho Obrigada por essa homenagem Obrigada pela sua presença Muito importante Para a nossa família A gente te ama muito Meu primo Estamos todos felizes Obrigada as crianças Uma salva de palmas Para essas crianças Maravilhosas Maravilhosas Foram muito bonitos Muito bonitos Obrigada Nossa Laura Uma salva de palmas Para a nossa Laura Nossa linda Laura Muito obrigada Laura Muito obrigada Muito obrigada 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 a todos Os presentes E salve Manoel Jacinto Coelho Parabéns Parabéns A humanidade Pela fase Que entrou A governar É a fase Consciente E racional Onde todos Vão se encontrar Que irá poderoso Irracional União E a paz Unilação Desencanto Desencanto Vem o livro Universo em desencanto Desencanto Afinal Para a volta O nosso mundo Racional Uma luz Uma luz Está brilhando Uma luz No universo Uma luz De outra vista Seria igual É a luz Da salvação Da humanidade É a luz Racional É a luz É a luz É a luz De outra É a luz É a luz É a luz É a luz É a luz